Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratique Francês, sois bien? Hoje quero falar a respeito de por que você não deve desistir de aprender a língua francesa. Isso mesmo, por que você não deve desistir de aprender a língua francesa? É claro que se você aprender a língua francesa, você pode ter a possibilidade de mudar de emprego, você pode ter uma ascensão profissional e financeira, claro, você tem essa possibilidade. Mas eu quero falar também, e muito além disso, esse aprendizado da língua francesa pode te abrir muitas portas, vai abrir muitas portas na sua vida. E esse abrir portas pode ser exatamente isso que eu falei, você conseguir um emprego novo, você ter uma ascensão profissional e financeira, sabendo o idioma francês. Mas tem muito mais a ver essa abrir portas na sua vida com o conhecimento que você será capaz de adquirir, adquirir, sabendo francês. Então, por exemplo, você precisa estudar um determinado assunto. Então, você vai procurar, vai em busca de informações a respeito desse assunto. E aí você encontra várias informações a respeito desse assunto em língua portuguesa. Mas se você se aprofundar mais, você vai perceber que esse assunto tem muito mais informações em francês, tem muito mais informações em alemão, em inglês. Então, imagine, se você tem essa língua, você tem a língua francesa, como você vai ser capaz de ter muito mais conhecimento nessa área que você está estudando? Normalmente, três, quatro vezes mais. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, se você quer ter mais conhecimentos em gastronomia ou enologia na área de vinhos, então você procura em língua portuguesa e tem muitas informações a respeito de gastronomia, a respeito de vinhos em língua portuguesa. Só que se você for procurar a respeito de gastronomia, a França é o berço da gastronomia. Então, se você souber essa língua francesa, a gama de informações, o leque, a quantidade imensa de informações que você terá em língua francesa a respeito desse assunto que é gastronomia. Então, você vai ampliar muito mais a possibilidade de conhecimentos, de aprendizagem por ter a língua francesa. Então, por isso que eu te digo, não desista do aprendizado, porque vai te trazer muito conhecimento, vai te abrir muitas portas para você ter novos conhecimentos. Então, normalmente, na Europa e nos Estados Unidos, eles têm lá informações muito mais modernizadas do que a gente tem aqui traduzido para o português. Então, não é muito melhor você chegar lá na fonte, tendo conhecimento a partir lá do idioma original deles, no nosso caso aqui, da língua francesa. Então, se você está estudando gastronomia, se você está estudando sobre vinhos, é muito mais interessante você pegar o material original ali em francês para ter mais conhecimentos específicos dessa área. Então, não desista da língua francesa, vai praticando e vai pensando que realmente pode mudar a sua vida nesse sentido de trazer muito mais conhecimentos para a sua vida. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, dê um curtir, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa e vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do meu livro digital. Se você ainda não tem esse livro, se inscreva lá e baixe gratuitamente no seu computador, no seu celular e vai implementando aí aquelas dicas simples que eu passo nesse livrinho para você aprender muito mais rápido a língua francesa. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, à très bientôt!